Salmo 121 É curto, mas está entre os salmos mais lindos da Bíblia Pela força e a certeza que transmite Afirmando que nosso Senhor Deus é quem nos guarda Que está do nosso lado e cuida de nós A afirmação do Salmo 121 é poderosa Ela nos dá segurança e traz paz Lembrando que o nosso socorro vem do alto Do nosso Senhor Deus E que não precisamos nos desesperar Porque somos filhos do Altíssimo Então vamos orar com fé O Salmo 121 Não esqueça de compartilhar Para que mais pessoas façam essa oração Elevo os meus olhos para os montes De onde me vem o socorro O meu socorro vem do Senhor Que fez o céu e a terra Não deixará vacilar o teu pé Aquele que te guarda não dormirá Eis que não dormirá nem dormirá Aqueles que guarda a Israel O Senhor é quem te guarda O Senhor é a tua sombra A tua mão direita De dia o sol não te ferirá Nem a lua de noite O Senhor te guardará de todo o mal Ele guardará a tua vida O Senhor guardará a tua saída E a tua entrada Desde agora e para sempre Amém 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 Obrigado.